O que é o sanduíche? O que é o sanduíche? O sanduíche é bastante agressivo, mas a gente sente que o mercado está realmente aquecido, as pessoas estão realmente procurando opções. Então, até o final deste ano, acredito que no mínimo umas 180 novas unidades. A Sambo, na verdade, foi fundada em 1968. Ela vai completar 46 anos esse ano. Hoje já são aproximadamente 34 mil unidades no mundo e estamos em 98 países. E aqui no Brasil, então, nós retornamos ao Brasil em 2003, a princípio com duas unidades e hoje já são 620. O investimento médio na Sambo é aproximadamente 300 mil, sendo que temos uma taxa de franquia de 10 mil dólares. E aí, nesses valores já estariam incluídos a mobília, investimento em equipamento, giro de capital inicial e o estoque também inicial. A Sambo é uma operação bastante simples, tá? Nós não trabalhamos com fritura. Nós costumamos falar que nas nossas unidades não temos fogão. Então, assim, os ingredientes já vêm pré-prontos. O franqueado só teria realmente o trabalho de assar os pães, né? Então, assim, além do investimento médio ser baixo, comparado com outras franquias, né? Também a questão operacional mesmo. Você hoje consegue operar uma unidade Sambo com apenas 8 funcionários. Então, isso realmente é um benefício. E a outra questão também é que nós conseguimos nos instalarmos em pontos não tradicionais. Em postos de gasolina, em universidades, hipermercados. Então, é realmente uma tendência aí, né? A dica, realmente, eu acredito que hoje em dia é muito mais fácil de se investir. Se você tem, assim, um espírito empreendedor, tem inúmeras ferramentas. Tem feiras como essa da BF, de franquias. Tem internet, tem a própria BF, né? Que, no caso, disponibiliza todas as ferramentas e várias informações. E também o fato de você ter que sentir que tem a ver com o que você está querendo investir. Você vai abrir um restaurante se você tem, realmente, o perfil de trabalhar dentro da operação de um restaurante. Se você, então, assim, o que a Subway faz hoje é o possível interessado. Ele hoje, ele entra na nossa operação, ele faz um teste durante dois dias. E se realmente ele gostar, então ele ingressa aí como o nosso franqueado.